Agora eu vou falar sobre includes no blade aqui, como que funciona. Então vamos aqui dentro do nosso exemplo, dentro de ressources, views, admin, pages. O que acontece? Dentro de admins eu posso ter, por exemplo, alguns recursos que eu posso utilizar o tempo todo. Como, por exemplo, eu poderia ter uns alerts aqui, algumas mensagens estão aqui dentro de admin. Vou criar aqui um novo diretório, um new folder, chamado alerts. Esse é um exemplo que eu utilizo bastante. E aqui dentro eu crio um arquivo chamado alerts.blade.php. E aqui eu centralizo todos os alertas do meu sistema. Que por enquanto eu vou simplesmente ter um exemplo bem chucro aqui. Definir um div com a class alert. Alert. Só para me mostrar como que eu reaproveito isso daqui. Ok. Então nós já temos aqui a nossa view de alert. E toda vez, ao invés de precisar recriar todo esse código aqui, tudo aqui que eu posso reaproveitar em vários lugares. Eu posso simplesmente incluir. Então como que eu faço para incluir? Então aqui dentro de pages, produtos, index, por exemplo, eu quero incluir aqui o nosso alert lá. Coloca dentro de um parágrafo. Certo. Como que eu faço então para incluir? Simples. Utiliza aqui a diretiva include. Vou colocar um hr aqui, separar. E aqui eu passo o path do nosso alert. Como ele está dentro de views, no caso admin, alerts, alert, alerts. Então tem que passar aqui, então ele está dentro de admins. Dentro de alerts. Com o nome de alerts. Se eu atualizo aqui. Veja que incluiu perfeitamente. Aqui eu posso passar, por exemplo, uma variável para lá. Posso passar aqui um array com várias variáveis. Uma variável específica. Como, por exemplo, eu posso passar aqui o conteúdo que eu quero que ziba. Então aqui é o content. E aqui eu passo o valor que eu quero que ziba. Com um texto aqui qualquer. E aqui eu posso usar impressão dessa nossa content, por exemplo. Então aqui eu vou usar impressão aqui. Utilizando nossa tag de impressão. E aqui eu vou imprimir o conteúdo de content. Atualizo aqui. Veja que eu consigo agora passar valores. Outro ponto interessante também seria, por exemplo, se eu não passo esse nosso content aqui. Vou passar simplesmente um array vazio. Ele vai gerar um erro aqui. Ele vai gerar um exception. Veja, a exception que eu gero aqui. Indefinida variável content. O blade, ele tem essa opção aqui, onde eu posso. Poderia verificar, obviamente, se existe essa variável que eu utilizo na casa diretiva e set. Mas dentro dessa própria tag de impressão aqui, eu posso utilizar isso daqui. Esse operador. E verificar se existe o conteúdo disso aqui. Ele já vai imprimir. Caso contrário, eu posso passar um valor de full. Como, por exemplo, podia passar de full ou qualquer coisa. No caso que eu vou passar um valor em string vazia. Então isso aqui já não vai dar erro mais. Porque ele verifica se existe. Se existe, imprime. Se não existe, coloco o valor de full. Veja que aqui ficou bem enxudo. Eu gosto bastante desse exemplo aqui. Já não gerou erro mais. E se eu passo o conteúdo aqui. Obviamente, vai imprimir o valor do conteúdo. Perfeito. Vou falar também sobre componentes e slots. Como isso aqui funciona. Lembra o nosso exemplo aqui de includes? Então aqui, fizemos dentro de resources, views, admin. Temos aqui os nossos includes. Que eu posso utilizar eles. São os nossos alerts. Normalmente, eu deixo aqui com o nome de includes. Então aqui, se eu atualizar hoje, obviamente vai dar um erro. Deixa eu achar aqui onde eu incluí esse cara, para não dar erro. Ok, então nós utilizamos o includes dessa forma aqui. Volta aqui a atualizar só para ver se está ok. Continua ok. Legal. O que acontece aqui? Eu também posso trabalhar com componentes e slots. Faz até mais sentido. Include aqui para você incluir conteúdos específicos. Agora, quando eu tenho que passar conteúdo, trabalhar com componentes faz mais sentido. Eu posso criar meus componentes aqui dentro de includes. Posso criar aqui um novo subdiretório chamado components. Caso você queira. Tanto faz. E aqui eu crio os componentes do jeito que eu quiser. Por exemplo, eu crio aqui um componente chamado card. Lembrando sempre de salvar com a extensão .blade.php. Suponem que você tem os cards no seu sistema, você quer aproveitar. Ele tem aqui o nosso reader. E ele vai ter aqui o body, que é o conteúdo. Só que esse body aqui, o conteúdo, por exemplo. Eu vou receber ele dinamicamente. E aqui eu tenho que passar uma palavra chamada slot. Então por isso que é componentes e slot. Eu vou mostrar como que então eu faço isso. Eu não vou passar para cá uma variável chamada slot. Eu simplesmente utilizo um componente. E passo o valor. Ele já vai incluir esse valor. E já tem esse valor nessa variável slot. Então como que eu utilizo um componente aqui? Deixa eu colocar aqui um hr. Então utilizo aqui a nossa diretiva component. Veja que eu tenho essa diretiva component. Aqui eu passo o caminho do meu componente. Qual que é o caminho do meu componente? Veja que ele está dentro de views, admin, components, card. Então admin, components. Eu gosto de definir essa estrutura. E o nome do componente? Card. E aqui nesse card eu posso passar então um conteúdo. O conteúdo que eu passar aqui, ele vai injetar nessa palavra slot. E já vai utilizar aqui perfeitamente. Então aqui eu vou passar por exemplo. Um card de exemplo. Se eu vier aqui atualizar. Veja que inseriu perfeitamente. Se você não encontrar aqui para ver o resultado final. Está aqui. Está aqui o nosso card. E injetou perfeitamente lá na variável slot. O nosso conteúdo. Ok. Outro detalhe interessante também. Seria para a gente ter aqui o título. Defina o valor do título de full. Mas eu quiser se passar para aqui uma variável title. Eu posso. Então como que eu faço isso? Então eu defino aqui title. E aqui. Para mim passar um valor específico para a variável title. Aqui eu faço um slot. Então utilizo aqui a diretiva slot. Aqui dentro do nosso component. Slot and slot. E aqui eu passo um valor para a nossa variável title. Então para a variável title. Eu passo um valor para ela aqui. Como por exemplo. Eu passo um H1. Chamado. Título. Slot. Ou título card. Atualizo aqui. Veja que pegou perfeitamente. Se você não encontrar aqui para ver o resultado final. Está aqui. Então esses aqui são os componentes. Slots. Dentro do contexto do blade do larval.